Fala galera do AV Notícias! Sejam muito bem-vindos hoje a mais um Boteco do AV Notícias. Bem-vindos, deixem seu like, já comentem aí com a gente aí, compartilhem também pra ajudar aí o canal da notícia. Vamos lá galera! O senhor mandou um comentário, ele falou que o problema do Project Cars 3 é aquele que o pessoal não reage muito bem às críticas, né? Então, eu queria até perguntar uma coisa pra vocês aí, parece que a produtora do PCars 3 é outra, né? Não era que fez o PCars 1 e 2. É a Codemasters? Agora é do conglomerado Codemasters, né? Agora tá debaixo das asas da Codemasters. Nossa, que bom, estragou a franquia. Eu gostava muito da Codemasters. Ele não tem a beleza do Forza, ele não tem a jogabilidade do Gran Turismo e a liberdade do Gran Turismo, não tem a física do acerto. É um... É um além, é um além. É um além, né? Nossa, é muito bom o jogo, parabéns, vão vender muito, ó. O Project Cars morreu no 2, eles se mataram com o 2. Na verdade, eles se mataram com o 2, né? O 2, eles se mataram com o 2. Porque o 1 tinha seus problemas, né? O 1 tinha seus problemas e a franquia meio que ok, né? Um jogo novo. Aí você vai lançar o 2. Muito pesado em liga. Os caras pioram aí muito. Fizeram um hype... O João, pode me corrigir, mas fizeram um hype animal com o 2. Todo mundo... Caralho, muito louco. Mas eu acho que... Ô, Trindade, eu acho que não foi tanto assim a culpa do Project Cars, tá? Não, claro, é uma bosta, mas é... É que na época do Project Cars 1, não tinha um jogo de corrida que tinha gráficos como o Project Cars 1. É, isso é. Não tinha quantidade de gente jogando no iRace como tinha na época do Project Cars 2. Não tinha quantidade de gente jogando na Seto Corsa. Não existia a Seto Corsa. Ou tava começando a Seto Corsa, aquele início dele ali, que foi meio... E o Seto Corsa foi tomando espaço. E agora, no mundo de competizione, onde o iRacing também tá... No Brasil tá muito forte também. É... E o Gran Turismo Esporte tem vários outros jogos aí que... Não tem pro Project Cars, cara. Já é uma bosta. Aí eles fazem um 3, que é pior ainda. É a mesma bosta. Querer competir com o Competizione, ou com o iRacing, ou com o Gran Turismo Esporte, ou com, sei lá, qualquer outro jogo. Até mesmo, se tu pegar... Quer jogar... Ah, eu gosto de jogar um joguinho de corrida, de controle. Ou... Eu vou comprar o Project Cars. Cara, compra o Force Horizon, cara. Mas não compra o Project Cars, velho. Forja Horizon, tu vai se divertir assim, ó. Sem fim, cara. Sem fim. O Gui sabe disso. O Gui tem um jogo. Aí sim, é um jogo legal de corrida, que você vai se divertir com controle e tal, sem ter aquele compromisso de campeonato, de treinar, sei lá, uma coisa assim. O Project Cars, ele quer ser os dois ao mesmo tempo. É, isso que eu acho que... Eles querem pegar... Eles querem pegar todo mundo, sabe? Qualquer um que passar ali, que fala de carro, eles querem pegar na mão e vem aqui, ó. Eu acho que esse é o erro. Sabe? Foca, ó. Nosso público vai ser arcade? Perfeito. Eu tenho aqui o grid da própria Codemaster. E, cara, é perfeito como arcade. Agora, ah, não. Quero ser simulador. Quero ser um intermediário. Que, no meu ponto de vista, eu levo ali mais, por exemplo, o Automobilista 2. Ele tá conseguindo fazer bem feito essa pegada do meio, no meu ponto de vista. E tá fazendo bem feito. Agora, parece que o Project Cars, ele quer fazer tudo, cara. E, no fim... Ele quer ser um Forza, um Gran Turismo, um Horizon, um iRace, um Competizione. No fim, ele... No final das contas, vai tomar o pau do Gran Turismo, vai tomar o pau do Forza, vai tomar o pau do Mario Kart, vai tomar o pau de todo mundo, cara. Não, mas é verdade. O Racing World botou ali, ó, que a Codemasters comprou a equipe que fazia o Project Cars 2. Obrigado pela informação. Que fez o Project Cars 2. Sob a tutela da Codemasters. Que visão de cego que os caras do Codemasters... Eu acho que a Codemasters comprou o Projeto de Casso pra dominar os... Que visão de empreendimento, que visão de negócio. Pode ser. Pode ser. Vou comprar o jogo, eu jogo o meu, vou fazer uma bosta. Não, mas eu acho que aí que tá pegada. Eles compraram, não pela questão da franquia Project Cars, mas da ferramenta que... Da SlideMed Studio, que é ali o core ali do Project Cars, do Automobilista, a Engine, entendeu? Eu acho que pode ser por isso. Aí que tá o Brick. Automobilista 2, sim. Esses tiveram visão. Eles compraram a Engine e já tem tudo pronto, cara. As pistas estão tudo prontas. Eles compraram a Física. Eles compraram tudo, basicamente. Eles têm o Fórmula 1, eles têm o Projeto de Car, eles têm o Automobilista. Eles falam do Tão Gran Turismo. Por que não dá pra Tão Gran Turismo? Eles têm o grid. Eles têm o grid. Anunciaram o BTCC. É a BTCC, não lembro. Eles têm o grid. É a BTCC. É, a categoria britânica vai lançar ano que vem. Eles já anunciaram. Eles têm o GIF também. Sim, sim. Eu acho que eles só querem o Monopólio mesmo. Eu fico com o pé atrás dessa questão de Monopólio, porque o que faz os jogos ficarem bons é a trocação de tapa entre as produtoras, né? Vou fazer um jogo melhor que o da minha rival, vou fazer um Engine mais foda, vou fazer um gráfico mais da hora. Eu fico com medo quando tem muita coisa debaixo da mesma empresa. É, que não tem concorrência, né, cara? Tem concorrência. Aí você vai lá, você compra um jogo, você põe aí fácil, eles conseguem lançar três jogos de corrida por ano. Um Dirt, um Fórmula 1 que sempre sai. E um ano sim, um ano não, eles lançam o Project Cars, lança o BTCC, um grid. Então dá pra lançar praticamente três jogos dentro de um ano, cara. Fórmula 1 é uma máquina de fazer dinheiro, porque ele só muda todo carro e lança todo ano. O melhor produto deles é o Fórmula 1 disparado, cara. Mas é que o João falou, bota uma skin diferente, dá um tapa no gráfico e cobra duzentos contos. É, que nem o FIFA e o Pro Evolution Soccer, é pra quem tem que fazer dinheiro. É, que verdade. Bom, vamos pra última notícia de... Espera aí, só um pouquinho, Gui, só um pouquinho, Gui. Vamos responder o comentário aqui do Team Race World aqui. Você percebe o Automobilista 2, que é feito com a mesma engine? O cuidado que a Reza tem nos detalhes, na história dos carros. Ótimo exemplo foi a McLaren MP4-12, de 1997, com detalhes dos dois pedais de freio. É aí que tá, é o que eu acabei de falar. O automobilista, o pessoal da Reza, eles pegaram a mesma engine do Project Cars, que de gráfico era... sempre foi bonito o Project Cars, desde o 1. E eles pegaram e mudaram completamente a merda da física que era do Project Cars, que é uma física bosta. Genérica. Mudaram, trabalharam algumas coisas, mas eles têm tudo pronto, cara. Eles têm todas as pistas, já, eu leio que tem no Project Cars 2, que tinha no 1 e 2, tá tudo ali. Eles só vão... Porque a Reza já falou que não vai, não tem nenhuma pista escaneada, eles não vão escanear pista nenhuma. É tudo baseado em... Como é que é? É tipo foto, eu esqueci o nome. É, mas é isso aí, é. Então, eles têm tudo pronto. Aquele mundaréu de pista que tem no Project Cars 2, é deles, cara. Eles têm lá. Tu acha que não? Eles podem parar tudo, cara. E, claro, é... Isso é uma baita jogada que eles fizeram. Sim, personalmente. Claro, melhor que o da Codemácias comprar a equipe lá, deles, lá, e mandar os mesmos caras que fizeram aquela bosta, fazerem outra bosta. Mas eu acho que eles não mataram o projeto ainda, porque já estão em fase final do desenvolvimento. Eu acho que eles vão matar. Eu acho que eles compraram o projeto de casa pra matar. Eu acho que o projeto de casa, eles já estavam em desenvolvimento quando teve essa transição, essa compra. Então, ó, meio que já está 90% pronto, mas tá bom. Não, é, tipo, não, vamos lançar, porque o jogo já está, tipo assim, quase finalizado. Vamos lançar. E daqui pra frente, agora, o projeto vai seguir outro rumo, pelo menos eu espero. Independente se ele for simulador ou não, mas que siga um rumo decente. Ó, eu vou ser isso, então vai com Deus. Tá?